O vereador Adalberto Araújo concorreu a última eleição como vice-prefeito ao lado do candidato Alceuzinho Maron e com certeza foi uma experiência nova. Como que você avalia? Já se recuperou? Já descansou? Enfim, fale do Adalberto, candidato a vice-prefeito. A gente recebeu com bastante satisfação o convite do Alceuzinho Maron para concorrer na chapa como vice-prefeito na coligação Democratas-PHS. Foi um momento em que houve até um processo, uma tentativa de isolamento do PHS tanto do PHS como do Democratas. Para dificultar a reeleição de dois vereadores que foram pedra no sapato do gestor municipal, que me permita assim falar, o Adalberto Araújo e o Adriano Ramos. Que não deu certo. E que não deu certo porque o PHS pôde contribuir no plano de governo de Alceuzinho Maron com muitas das propostas. Eu acho que a gente pôde contribuir para qualificar o debate para a sucessão municipal e da mesma forma conseguimos reconduzir com brilhantismo esse grande vereador, um vereador que como a gente disse na caminhada, um vereador necessário na Câmara Municipal de Paraguá que é o Adriano Ramos. Fez um mandato brilhante, independente, com ética, com transparência. E o PHS se orgulha de continuar nos próximos quatro anos como vereador desta envergadura. Agora, o Adalberto nesta caminhada é realmente uma experiência nova. Aprendi muito nesta campanha, a parte também de estrutura, de organização. A caminhada, que é uma caminhada diferente. O público ou a forma como você aborda o público, as propostas, você tem que... É uma nova leitura, uma nova mensagem que você precisa passar e com certeza enriqueceu muito para mim como pessoa, para mim como político e fico aqui e deixo aqui a minha gratidão. Dizendo que não me sinto derrotado, ao contrário, agradeço a oportunidade, agradeço ao Democratas, agradeço ao PHS, agradeço ao Seuzinho Maron. Então, me sinto vitorioso, porque podemos levar as nossas propostas com dignidade, uma campanha de poucos recursos, mas de muito aguerrimento, a nossa equipe, a maioria de voluntários brigando o bom combate, lutando o bom combate, e a gente sai maior do que entrou. Acho que até uma fala que o próprio Alceuzinho falou, que ele saiu da campanha maior, melhor do que ele entrou. Da mesma forma, assim, eu me sinto. E dizer para aqueles que admiram, que acompanharam o nosso trabalho, de que um ideal não morre e ele independe de um mandato político. Então, eu vou continuar à disposição da população, até 31 de dezembro exerço, continuarei exercendo meu mandato como vereador na Câmara Municipal, mas a partir de 1º de janeiro não vou colocar os chinelos, não. Não vou colocar o pijama, não. Vou continuar à disposição da população, seja como advogado, como pastor evangélico, como um servidor da população. Porque esse é o entendimento que eu tenho como ser humano. A nossa existência, se me sai, nesta terra, ela não se resume a você simplesmente passar por aqui. Você tem que deixar uma marca, e eu entendo que a boa marca é quando você serve as pessoas. Essa tem sido a minha jornada, e assim eu espero concluir a passagem aqui neste plano terrestre. É, dentro de uma avaliação política, eu acredito que o senhorzinho fez uma das melhores escolhas para ser o vice-prefeito. Como é que o Adalberto caminha nesse final de gestão, e se tem alguma coisa para apresentar ainda para a população, enfim? Olha, tem alguns projetos que ainda permanecem ali, digamos assim, engavetados na Câmara Municipal, que a gente vai querer trazer para debater e quem sabe poder aprová-los, né? Projetos do interesse da população. Tem, por exemplo, a questão do fim do voto secreto para, melhor dizendo, o fim do voto secreto para a votação de vetos da Prefeitura. A gente conseguiu, num projeto de emenda à lei orgânica da minha iniciativa, acabar com o voto secreto na eleição de mesa diretiva e na cassação de mandatos. Ficou ainda a questão do voto secreto para a votação, para a apreciação dos vetos a projetos pelo prefeito municipal. Que é mais difícil. É mais difícil porque, às vezes, o vereador fica meio belindrado, de voltar contra o prefeito, ele prefere, às vezes, o anonimato do voto secreto. Mas eu penso que a gente precisa avançar. Assim como avançamos aprovando o Código de Ética, que é um projeto substitutivo da minha autoria, assim como aprovamos o projeto da ficha limpa municipal, já que é uma realidade que impede que aqueles que sejam fichas sujas sejam nomeadas pela prefeitura, porque, às vezes, para ser aprovado num concurso público, o cidadão já tem que apresentar de plano as suas certidões negativas. Aí, para ser chefe daquela pessoa que passou no concurso público, não havia essa exigência. Esse nosso projeto acabou com o que era uma incoerência de muitas gestões. Então, a gente deixa boas sementes. Eu fico muito animado, Seme, quando eu vejo uma ótima safra de vereadores que foram eleitos agora, que tem tudo para deixar também uma marca bastante positiva, para se somar ao Adriano Ramos, que realmente demonstrou que correspondeu à expectativa da população, e às redes sociais. E aí, que eu aproveito para mencionar que eu saio que outros blogs sérios, da mídia séria do nosso Paraná, do nosso Estado, que estão cobrindo as sessões da Câmara, estão cobrindo os atos políticos. Hoje em dia, não tem mais esse negócio de fazer a coisa por baixo dos panos, querer aquelas conversas de interior de gabinete. Não, é tudo às claras, a população acompanhando e opinando. E eu acho que a resposta das urnas é um bom sintoma disso. Hoje a cobertura é ampla, hoje a cobertura é democrática, qualquer um com uma câmera, qualquer um com um celular pode filmar, pode postar a sua opinião no Facebook, isso é maravilhoso, e eu espero que cada vez mais este fato se multiplique. Eu dizia isso já em 2012, recém-eleito vereador, e dizia, olha, nós temos um fato novo, diferente, que são as redes sociais. Ninguém vai passar mais no anonimato, ninguém vai mais passar impune diante das redes sociais. E eu penso que realmente as redes sociais fizeram bastante diferença. democrática, acessível a todos, e hoje em dia todos têm opinião. Então é um fantástico isso, e a gente espera que essa iniciativa, outros grupos se multipliquem para poder dar essa cobertura, se necessário. E aqui eu parabenizo mais uma vez o teu portal, um portal que trouxe conteúdo, que trouxe informação de uma forma imparcial, de uma forma ética, o que infelizmente alguns veículos não agiram desta forma. Agradeço o povo. Olha, mais uma vez então, agradecer a você que votou no Alceuzinho Marona, do Alberto Araújo, você que votou num novo jeito de governar. Nós perdemos a eleição, mas não perdemos o nosso ideal. Nós continuamos semeando as nossas boas sementes, dizendo um até logo para você, porque a gente vai continuar caminhando aqui por Paranaguá, caminhando pelo litoral, caminhando pelo Paraná, porque há outros objetivos, independentemente do mandato, vamos continuar servindo a população. Então, o meu muito obrigado a você, a nossa equipe, os nossos corregionários, os nossos candidatos a vereador, do Democratas, do PHS, a todos que se somaram conosco, que vestiram a camisa, o meu muito obrigado, o meu sincero agradecimento, e dizer que eu vou continuar à disposição de vocês. Um grande abraço e muito obrigado pelo espaço.